A sombra vai se abrindo quando a noite cara E vão fugindo tantas luzes De um dia que jamais há de se acabar De um dia que há de começar sempre Porque sabemos que uma nova vida Aqui nascida ninguém mais cancelará Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá Mas se permaneces, a noite não virá Como o mar se espraia infinitamente O vento soprará e abrirá Os caminhos escondidos Tantos corações, onde vê uma nova luz clara Como uma chama, que hoje passa a queimar O teu amor, todo mundo invadirá Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais agora, anoitecerá Mas se permaneces, a noite não virá A humanidade, muita sombra espera É terra seca e no céu Não há nuvens, mas a vida não te faltará E a esperança brilhará para sempre Contigo unidos, contigo unidos Ó ponte de água viva Tua presença, o deserto acabarás Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá Mas se permaneces, a noite não virá Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá Mas se permaneces, a noite não virá Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá Mas se permaneces, a noite não virá A sombra vai se abrindo Quando a noite cai E vão fugindo Tantas luzes De um dia que jamais há de se acabar De um dia que há de começar sempre Porque sabemos que uma nova vida Aqui nascida, ninguém mais cancelará Se tu vais agora, anoitecerá Se tu vais embora, Senhor, o que será? Se tu vais agora, anoitecerá Mas se permaneces, a noite não virá Como o mar se espraia infinitamente O vento soprará e abrirá Os caminhos escondidos Tantos corações E vão te ver E vão te ver Uma nova luz clara Como uma chama Que onde passa queima O teu amor Todo mundo invadirá Se tu vais agora, anoitecerá Assim tu vais agora, Senhor, o que será?